A CIDADE NO BRASIL Cê sabe o jeito que ainda me acho Deixou de lado toda a incerteza e sem o coração Eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Em busca da fé eu vou Eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Em busca da fé eu vou Quantas palavras tenho guardadas ainda pra dizer Sei que vou abrir a porta o sol vai entrar contigo Pois o amor é como luz da primavera faz tudo florescer Renovando toda a vida colorindo o mundo agora Vida leva ainda a copo e no tropeço eu acerto o passo Sigo sempre a voz que vem do coração Eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Em busca da fé eu vou Eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Em busca da fé eu vou Eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Em busca da fé eu vou Eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Em busca da fé eu vou Eu acredito no amor 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 Eu acredito no amor